Pai, o que é melhor? Esquerda ou direita? Isso depende se você é destra ou canhoto. Não, pai. Eu tô falando de política. Governos de esquerda ou de direita. É que eu tô estudando isso na escola. Ah, aí é mais complicado, hein, filho? Tem um monte de visões diferentes sobre isso. E esses conceitos vão mudando com o tempo. Me dá uma visão geral. Tá bom. Vou passar uma série de conceitos e relacionar na minha visão. Tudo bem? Beleza. Os termos esquerda e direita apareceram numa assembleia durante a Revolução Francesa, onde os partidários do rei se sentavam à direita e os revolucionários à esquerda. O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Pai, século XXI, por favor. Tá bom, tá bom. Hoje, políticas de esquerda e de direita discutem de que forma o Estado deve atuar para garantir o direito dos cidadãos. Enquanto a esquerda privilegia a igualdade, a direita privilegia a liberdade. Como assim? Privilegiar a liberdade já está associado ao direito de expressar publicamente suas opiniões, mas principalmente aos princípios de livre iniciativa, livre comércio e propriedade privada. O comércio e propriedade tem a ver com liberdade? Pois é. Enquanto a esquerda se baseia nos princípios do socialismo, a direita se baseia no capitalismo. Hoje os termos mais usados são outros. A gente escuta falar de estatismo ou liberalismo. Normalmente são usados de forma pejorativa. Mas a ideia que me parece clara é que um lado defende o aumento da atuação do Estado e o outro a redução. Mas no final das contas, qual é boa? Esquerda ou direita? Há pontos positivos e negativos nos dois opostos. Políticas de direita tendem a gerar maior desenvolvimento econômico. Isso é normalmente percebido por um esforço individual de cada cidadão para concorrer no mercado de trabalho, gerando inovação e aumentando continuamente a produtividade. Mas existe competição só com vencedores, né? É verdade. Políticas de direita também são acusadas de gerar grande desigualdade, deixando alguns poucos muito ricos e o resto da população muito pobre. A distância entre essas duas classes tendem a gerar conflitos e violência. E a esquerda? Políticas de esquerda visam gerar o que se chama de bem-estar social. Com as garantias fornecidas pelo Estado, todo cidadão tem segurança econômica e direitos garantidos que reduzem a miséria. Mesmo aqueles com menor capacidade de competir, são protegidos e incluídos no mercado de trabalho. Não tem competição? Ela certamente é menor. Provavelmente por isso, as políticas de esquerda são acusadas de provocar estagnação econômica. Um Estado grande que cuida de tudo e de todos é o que se chama de paternalista. A longo prazo, a falta de competitividade e a tendência de corrupção que é estimulada por uma estrutura inchada tendem a destruir as conquistas de bem-estar. Caramba! Então não tem lado bom? A gente deve sempre evitar os extremos. Se olharmos a história dos países, vamos ver que os governos oscilam como um pêndulo. Ora para um lado, ora para o outro. Achar o equilíbrio e a dose certa de cada política em cada tempo é o desafio de todo político e também de todo eleitor, meu filho. Legenda Adriana Zanotto